Vamos olhar para o Congresso, voltou aos trabalhos com tudo, hoje a oposição ao governo Lula lá no Senado deve se reunir para alinhar os próximos passos, para tentar avançar com aquele projeto que prevê o fim da saídinha dos presos. Isabel Mega está acompanhando todas as conversas por lá em Brasília e vai trazer para a gente em detalhes. Oi Isabel, bom dia. Oi Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo a CNN Brasil. Olha só, tem muita pauta para essa reunião dos senadores do chamado Bloco Vanguarda. É a turma do PL coordenada por Rogério Marinho, que é o líder da oposição, mais o senador do Novo, o Eduardo Girão. O que eles querem discutir é uma agenda legislativa que seja prioritária para a oposição, a partir também de conversas que já aconteceram do líder Rogério Marinho com o senador Rodrigo Pacheco. Pelo que eu andei apurando hoje pela manhã, Carol, ontem ainda, primeiro dia dessa reabertura do ano do legislativo, eles já andaram conversando sobre esses interesses da oposição. Então a oposição quer definir algumas estratégias, quer definir algumas pautas prioritárias. Essa questão da saídinha que você citou é uma das prioridades, esse assunto já entra em discussão hoje na Comissão de Segurança Pública aqui do Senado Federal. Mas tem outras pautas, Carol. Por exemplo, a questão de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Que, olha só, não é um tema somente da oposição. É um tema do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tem a questão da PEC das drogas e outras reações também em relação a operações da Polícia Federal autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Nos últimos dias, em pleno recesso, a gente viu a reação da oposição puxando uma pauta antiga aqui de Brasília, que é a pauta do fim do foro privilegiado justamente nesse contexto dessas operações da Polícia Federal mirando bolsonaristas. Então, são vários assuntos que entram no radar neste início de ano legislativo, sendo o primeiro deles podendo já ter algum tipo de avanço, pelo menos em relação às discussões, ainda hoje nessa sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. O texto é relatado pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. O senador Flávio já apresentou algumas versões de relatório, mas há uma tendência que esse texto, que foi aprovado na Câmara e extingue 100% a possibilidade de saídas temporárias de presos aqui no país, há essa possibilidade de que esse texto possa sofrer algumas modificações. Há uma ideia, por exemplo, do senador Sérgio Moro, de que você abra algumas exceções, entre elas a libertação desses presos para atividades educacionais. Carol. Isabel Mega com informações para a gente lá de Brasília. Olha isso, é retomada dos trabalhos com vários assuntos polêmicos que despertam a atenção. Daqui a pouquinho a Isabel volta para conversar mais com a gente.